E aí beleza pessoal, vou alguém com mais um vídeo para vocês, estamos aqui no FIFA, vamos jogar a Capa do Mundo Feminina da Austrália Nova Zelândia 2023, aqui com o elemento da Porsche Vamos ver se agora não dá problema né Tem um erro aí velho Depois a gente vai jogar um Feminino Vendetta, se der, vai ter no canal se der né E o Fodivine, Fodivéio Fodivéio Eu troquei, tirei a Yoni e coloquei a Fegeng O cara já chegou, fez dois gols, algo de cara assim velho Mas tem que isso, tem um monte de jogador que fez isso aí, jogador que fez isso aí Brasil, Brasil, fazer uma tanta derrota velho, coitado Que calor, velho, deixa eu ver Um pouquinho, ó Pop, que aqui é, push pop 3 e 9, Zébinha, Marta, Luana, São Paulo também Que é bom agora eu ficar com o outro uniforme né É o cara, não lembro É com o rumo para o resto é ou não, não lembro Ah não, isso aqui não Nossa, montei essa música, velho Essa música tava tocando Ingeleven Ingeleven Vamos nessa Oitava de final da Copa do Mundo FIFA Eu, Gustavo Villani, acompanhado do grande amigo Caio Ribeiro Vamos juntos, tabelando com você na transmissão É mata-mata É a hora da gente descobrir quem chega na briga Em busca do sonho de ser campeã do mundo É a seleção feminina da Alemanha Contra a seleção do Brasil Feminina Villani, elas vêm a campo embaladas pela classificação para as oitavas Mas só empolgação não garante ninguém nas quartas Se elas quiserem seguir a competição Vão ter que aumentar o nível a cada partida As laterais é a jogadora mesmo e a Uma volta central e as meias de central é jogador bizarro Os jogadores são duas coisas É uma volta mais estranha Eu tô com a cara de triste Na tela pra você A cara do vício tá com vício nervoso A vício tá com a cara de nervoso A vício tá com a cara de triste E a cara do vício 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 Jogador da tela deixa na outra Vício Vício Sempre cabe eu dar outra Todo bugado na cara Força Thames aqui na tela, ela joga no Colímpia Quebra tudo o Brasil, está escalado na tela Obrigado por atender, tenha um bom tempo no jogo de hoje Eu sabia que não está mais na Seleção Vou colocar de novo a menina lá Ela autoriza, toca na bola, a Seleção Brasileira começa o jogo Volta a menina lá Luana Luana Piovan Jay-Z Vem chegando bem no ataque Não deu em nada, a bola fica com a defesa Tentou cruzar, parou na marcação Perdeu a posse de bola Boa defesa da goleira, trabalhou bem Tchucu 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 monuments Tchucu 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 Tchucucu Tchucu Tchucu Tchucs E a outra deve ter que se machucar O final tá marcada Lado do campo aberto pode descer O cruzamento de ouro da área Salva a goleira, bela defesa, ela se atira na bola Pensa que cada aí mata o goleiro O goleiro, goleiro Em vez do cruzamento, escanteio curto Pega a goleira no lance, sem rebote Tamires O defesa da Alemanha, bela, tá toda desorganizada A bola roda, roda de pé em pé com qualidade Chega bem na área, faz a interceptação Dá pra sair o contra-ataque Carreiro na bola, pra retomar a posse Chega junto pra bloquear a finalização Tira do jeito que dá Guga Quem é que para? Para não, para nunca Ela segue no ataque É pra cá Para recomeçar o jogo 2 a 0 No placar Falta clara Bem marcada Acerta a juizona Vai fazer Vai fazer pra descontar Defendeu a goleira Defendeu a goleira Escanteio curto Escanteio curto Da Britz E agora Rebote A bola tá viva Defendeu a goleira Soltou Pega de novo Salvou o time A zaga precisava ter tirado esse rebote Ela tá livre Tem uma fazenda pra ela na ponta Sai o cruzamento Ela intercepta Pode ir pra cima Opa Ela viu e deu Falta Jogo parado Luana Rainha Marta Bola enfiada Pra correr Bela defesa A bola de ingresso Bola Tu tomou um suporte no Brasil Caramba Tá marcado o arremesso Pop De longe No travessão Quero ver Ela volta Tem perigo E ela marca Falta A posição É boa Acabe o chute E a marca Tão amarelo E foi bem no lance Era mesmo pra cartão Tem que ter sido mais forte Tem que ter sido mais forte De longe Pega Não larga Que cobrança Boa Boa Antecipação Gabri Bola Metida Olha só Das costas da zaga Arbitragem para a jogada Subiu a bandeira Quero te ouvir Caioba Tá se lamentando Mas não tem do que reclamar não Entendeu a jogada Fez o movimento certo Mas acabou se precipitando na arrancada E ficando em posição irregular Pegou Assim é falta Tiro livre Direto Bola limpa Tranquila para a goleira Confirmado Mais dois minutinhos Para a bola rolar Liza Levou a melhor Passou como quis Travada a finalização Apitou Acabou Intervalo de jogo Final do As alemãs dão início ao segundo tempo Bola rolando Catlin Bola para a Marta Livre Na cara do gol Boa defesa da goleira Fechou bem o ângulo no mano a mano Caio Ótima chance Parece que faltou um pouco de calma na finalização Opa É pênalti É Pênalti É o que faltava GOOOOOOOL Pênalti bem batido É pênalti na casinha Vai pintando o goleada 3-0 Vai pintando goleada 3-0 E aí Pênalti da casinha Tira a bola. E sem falta. Jay-Z. Tava concentrada a goleira. Boa defesa. Em vez do cruzamento. Escanteio curto. Segue a pressão. É novo escanteio. Batida curtinha por ali. Chegada providencial na área. Elas podem tentar armar o contra-ataque. Estou de olho. Defesa desarrumada. Quero ver. Tem contra-ataque. Isola. Tira bem dali. Vai em direção ao gol. Pra fora. A doleirona ficou pregada. Só espiando. Ela assoprou. Resultorceu, Caio. Ela deu o chamado golpe de vista e acabou dando sorte. Vilani, essa bola passou muito perto. Livre, livre. Quero ver. Gol! Que bola enfiada. É praticamente meio gol. E aí não perdoou. Tava cara a cara. Belo chute. E aí não perdoou. 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 E aí 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 Sobe a placa, teremos mudança O placar mostra 3 a 1 Passou mal, a defesa retoma Bola enfiada, olha a chance Tava saindo uma boa jogada Mas não deu certo Pop com a bola Cabe a batida, a galera grita Pega na marcação Vai protegendo a bola Atenção, tem chance de contra-ataque Luana Saiu, lateral O jogo tá parado Subiu a placa Consegue o corte Ela carrega Ela carrega Vai pro ataque Quero ver Bote preciso na área Que bola enfiada Que bola enfiada Defendeu a goleira Tranquila Foi bonito o salto, Caio Foi sim Fez uma bela defesa Bate curto Quero ver Tava de olho Deu o bote Interceptou bem o passe Desarme limpo Dentro da área Reta final A cabeça pensa A perna não obedece Faltam 10 minutos Pra acabar o jogo Leopold Pop Linda pala enfiada Fraigan Defendeu Fecha o gol Do mano a mano Fecha o gol Faleceu no momento certo E fechou o gol Foi bem demais Tem gente esperando para entrar. Sobe a placa. Vem a alteração. Vem a bola batida. Carimba a defesa. Chegamos a 40 do segundo tempo. Faltam 5 minutos de tempo regulamentar. Toma. Toma a posse no campo inimigo. É só fazer. Gol. Acabou. Praticamente para garantir a vitória. Três gols. Três. Um. Dois. Três de vantagem. Já na parte final do jogo. Mas já voltei um cara. Já foi porra. Porque eles foram com o Brasil. Olha isso. Vamos nessa. Oitava de final da Copa do Mundo FIFA. Eu, Gustavo Vilani, acompanhado do grande amigo Caio Ribeiro. Vamos juntos. Tabelando com você na transmissão. É mata-mata. É a hora da gente descobrir quem chega na briga em busca do sonho de ser campeã do mundo. É a seleção feminina da Alemanha. E é para fazer. É gol. Para tirar o zero do placar do começo do jogo. Olha aí o replay, Vilani. O gol sai depois dessa enfiada de bola na medida. E cara a cara bateu com categoria. Bonito gol. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Golba limpo para acabar com a festa. Está livre. Pode descer pela lateral. E recuperou no ataque. E botou para correr. Parou, parou. O impedimento marcado. Parecia levar perigo à juíza da condição irregular do ataque Caio. Se adiantou na hora de partir para o lance e acabou estragando a jogada. A enfiada foi no capricho. Era só ter esperado o momento certo. O gol começa com uma linda enfiada de bola, Vilani. E o detalhe é que tinha pressão da marcação. Mas a finalização saiu com muita eficiência. O FIFA informa. A bola volta a rolar. E o placar é de um a um. Passe para da Breds. Olha só o desempate. Defende, defende bem. O Magoo. O Magoo. E ela prefere a bola curta. Quero ver. GOOOOOOOL! Eu mesmo, eu mesmo. De novo. Sem diminuir a marcha. Elas vencem e convencem. De olho no placar. Dois a um. Esconde a bola. Protege. Passe interceptado. Ela foi bem. Por cobertura o lançamento. Passe na Hood. Bola cruzada no tumulto. Corta, mas a bola tá viva. Debinha. Opa, pode pintar um contra-ataque aí. Quero ver. Perde a bola. O contra-ataque era bom. Quem é que para? Para não. Para nunca. Ela segue no ataque. Afasta a bola. Joga a sério. O que é que? Pra sorte, o impedimento já te deu certo. É, mas dá vergonha de mesmo jeito, Guga. Pegou mal demais na bola. Magoo! Toma, toma a posse No campo inimigo Afasta o perigo de soco Boa defesa Jay-Z Debinha Protege a bola Ela tem a bola dominada Vai descendo pro ataque Pressão na marcação Pra roubar a bola Tá marcando bem alto Olha o arrastão Querendo a bola Sobra campo Vem o contra-ataque Atenção, chute GOOOOOOOL Para ampliar São dois gols De vantagem pra ela Tá aí o replay pra você Que chute foi esse Na junção da trave Com o travessão Onde a coruja Dorme Golaço Bola alta Firme Lá na gaveta Bola rolando Bola rolando 3 a 1 Fogo Falta um Pra empatar Elas comemoram 3 a 2 No placar A bola volta a rolar Chegou firme A bola saiu pela lateral É arremesso Passa na rua Olha a pó Passa longe Sem perigo Vem uma bomba de fora da área O Caio Arriscou de longe Pegou com força Mas faltou precisão Essa não levou perigo Estamos caminhando pro final do primeiro tempo A diferença no placar é mínima A seleção alemã Tá na frente Tiveram boa presença no ataque Fizeram 3 a 2 Com méritos Mas chama a atenção A defesa ter sido vazada duas vezes Isso precisa ser acertado Agora no intervalo Ela segue Avança com a bola dominada Sobe a placa dos acréscimos Mais um minuto Tá na tela Tá aí O apito final Encerrando a primeira Calça A debinha 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 Drila o apito Bola rolando Com as meninas Do Brasil A debinha A debinha Bola com a pop Sem chance Pra marcação Da Brits Que chance Tira Tira o perigo Ela isola Mandou Da buvuca Quero ver Pega a goleira Passa um pano Na própria Bobagem O Gaio Mas consertou Ela tinha entregado A bola De graça Se o gol Saísse Ia pra conta Dela Pegou Assim é falta Tiro livre Direto Pega com tranquilidade Sem surpresa Luana Luana Vai descendo Vem o contra-ataque Não sai o ataque A bola é da defesa Saiu É só arrebeço Manda pela linha de fundo Do escanteio Bateu curto Por ali mesmo Defesa Saquei Marrom Pada Goleira Que tempo De reação Caio Ela pega Muito Vilani E com essa defesa Dá pra equipe Respirar um pouco Cobra Atenção Na área Leu bem Se posicionou E cortou Uma bola Vão se aproximando Da área Aqui não O ataque era bom Ela chega Pra acabar Com tudo Sai pela linha de fundo É tiro de meta Pop Segue com a bola No ataque Mandou pro gol Mostra serviço A goleirona Parou Parou Atenção Substituição Batida curtinha Por ali Vem na batida É agora Bateu Não entra Não entra Assim Para Passem Deixem 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 Obst folder . 没 Cant causes Deix buzz Entra, não entra, no cantinho ela passou perto demais. A bola roda, roda de pé em pé com qualidade. Mandou o cruzamento, mas a bola para no caminho. Boa leitura, o passe é interceptado. Passa, a marcação fica para trás. E a juíza para o lance, falta marcada. Pop. Ótima chance para Pop. É. Gol! Já deixa faltar o dela, né? São dois gols na frente. O Caio! Tem aquela máxima de que esse é o placar mais perigoso do futebol, Vilani. Eu discordo. 2 a 0, vitória. 2 a 0, tá 4 a 2. Eu discordo. E aí E aí E aí E aí E aí Caminhada Elas vão mexer, tem duas atletas indo embora Recomeça o jogo, 4 a 2 Bebinha Caroline Bia Zanerato Dividiu bem, perdeu a bola Passe na rua Longe Com muita violência e pouca precisão Caio Deixa eu explicar uma coisa pra vocês Não adianta a força Se não acertar esse gol aí da frente Não vale nada Ela recupera a bola no campo defensivo Final de jogo se aproximando Grande vitória da seleção da Alemanha Caio Foi uma atuação muito madura hoje Muito eficiente no ataque Que construiu esse placar confortável Com dois gols de vantagem Agora se quiser Pode só diminuir Para mandar para o gol Gol para o último instante O contra-ataque está desenhado Olha só Coisa linda a marcação para cortar na área Toque de Boa proteção da bola 40 do segundo tempo Ela segue Avança com a bola dominada Magu E é gol Ciro da Magu Praticamente para selar a vitória Abrindo 3 de vantagem Que bola enfiada É praticamente meio gol E claro que foi uma finalização consciente Mas eu acho que dava para pegar Aquele canto tinha que estar fechado A diferença é grande demais Reta final do jogo Bias Anerato Pressão Recupera a bola no ataque Subiu a placa 3 minutos mais Quero lá Bias Anerato Passa em profundidade Quero ver Ergue os braços Arbitragem Serra Alemanha Adivinha Avança no mata-mata Foi chato Foi chato em Brasil Porra É jogada assim na Copa Unida Não Clop E essa aqui Não jogou muito bem Não Asaguez Não Pensando na Maluco Coisou Jogou bem Todo mundo Ingrim Ai, como é que ganhou da França? O que 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 que ganhou da França? aborno com o peito e aí eu era cara tava expulso por isso que não Agora se eu tenho outro parodula, ou não Games Russo Tem que otimidar E aí E aí E aí E aí Não sei, é nobs, Capitão. A cada outra do meio que eu capitan... Ah, o Capitão é abrir isso para mim. eu sei que não vai precisar mais, mas é brincadeira, é brincadeira, vou sair do vídeo que jogo é esse? na tela da Xbox, é a Copa do Mundo FIFA na sua tela uma brincadeira, uma vadia pessoal, uma vadia a dizer é valendo vaga, semifinais, eu, Gustavo Villani e Caio Ribeiro, com todos os detalhes quero te ouvir Caiova, fala amigo reedição da última final da UEFA Eurocopa de 2022 e deu em Inglaterra as alemãs estão mordidas, vão querer e aforra, Guga eu estou esperando um jogaço de muita intensidade e com muitos gols E aí E aí E aí E aí E aí E aí Confirmada a escalação da Inglaterra Na tela pra você, a escalação da Alemanha A irmã, o nome da moça Rola a bola, a Inglaterra dá saída, começa o jogo Vai bem a goleira pra defender E ela prefere a bola curta. Quero ver. Ela aparece para afastar o cruzamento. No! Aqui tem goleira. Boa defesa. Atenção. Escanteio curto. Encaixou a goleira. Sem dificuldade. Trabalha bem. Trabalha bem e passa tranquilidade para o time. Cochilou. O cachimbo caiu. Russo. Boa bola enfiada. Ela bate. Não deu para segurar. Ela soltou. Gol! Aberto o placar do jogo no comecinho. Está aí o replay do lance. Ela bate no outro canto. A goleira até chega. Mas dá rebote para a adversária. Que estava atenta. Acompanhou bem a jogada e conferiu. A partida dela. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. E arrancada. Quem pega? Pega não. Desce para o ataque. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Está tensa hoje. Da Brits. Olha a porta. Vem a partida direta. Para na marcação. O que, o que, o que? Aqui tem goleira. Defesa segura. Escanteio para elas cobrarem. Atenção. Bateu. Pega a goleira. Saltou para defender e evitar o gol. Toca curtinho. Por ali mesmo. Segue o jogo. A bola sai. É só tiro de meta. Para ele bater em mim. Nossa. Quase ainda. Para o caramba. Schuller. Schuller. Foi de gol. Aqui na traga. As jogadoras fizeram. A goleira. A zagueira ali. Obrigado, hein. Me dá um golpe. O chefeira. Vai cair o gol ainda dela. Caralho. Green goal. Cadê? Deu uma bola. Bola boa para correr. Arrisca para encobrir. Gol! Golaço! Que cavadia foi essa maravilha! Amiga, sua louca! Olha o replay. Que grande enfiada de bola na medida. E aí a finalização foi muito inteligente. De leve. De cavadinha. Para meter um golaço por cobertura. De olho no placar. Dois a um. Toma a bola no campo de defesa. E a juíza para o lance. Falta marcada. Arbitragem. Só passa um sabão. Não dá cartão. O recado está dado. Puxão de orelha. O time toca. Ramp. Bunch. Noobs. O time toca. Toca com precisão. Sem pressa. Cabeça no lugar. Bola no chão. Atenção. Tem chance de contra-ataque. Pop com a bola. Chega bem. Acaba com o ataque. Que passe pelo alto dela. Toma a bola de volta. Segue no ataque. Atenção. E ela marca. Ah, vai se foder. A posição é boa. Acabe o chute. O que é legal? Bloqueia. Trava a bola. Parou, parou. Impedimento confirmado. Magu. E a que para. Ela carrega. Avança para o ataque. Olha o gol de empate. Não valeu. O ataque é legal. Subiu a bandeira. Arbitragear no logo. E anula corretamente. Nenhuma dúvida sobre o posicionamento adiantado. Lauren Ham. Conseguiu tirar a bola. Arremesso. Olha a batida. Ah, de novo, velho. Vou para ela, velho. Tá com o moral. Faz o segundo no jogo. O placar mostra. Três a um. Rouba a bola na boa, no moral. Na defesa. Metro a metro. No ataque. Olha a pó. Que chance para voltar para o jogo. Defendeu a goleira. Tem sobra. Pega e desta vez não larga. Minha goleira está fechando o gol, Caio. Está pegando demais. A segunda defesa até que foi mais tranquila. Agora a primeira foi sensacional. Bols. Arbitragem rápido. Encerra. Encerra. Olha. Começa o segundo tempo com bola rolando já no Stadion Australia. Para fazer e diminuir. Vai bem, faz a defesa. Walsh. Que beleza de desarme para acabar com o ataque. Tem companheira, pode até tocar. Ela lança pelo alto, que visão. Arriscou de voleiro. Foi buscar a goleira. Boa defesa. Bateu no meio da área. Pega com segurança. Sem rebote, a bola é dela. Da Brits. Está livre. Pode descer pela lateral. É agora para diminuir. É. Foca aí, meu. De quem não desiste. É, o voca mesmo, bro. Está aí o replay na tela, Vilani. Uma tabelinha maravilhosa. E cara a cara, mandou uma finalização colocada para o fundo do gol. 3 a 2, dupla a cara, a bola volta a rolar. Chega rasgando limpo para recuperar a bola. Georgia Stainway. Linda enfiada tem perigo. Uma bancada que passa a gente a trave. Obrigado. Obrigado. Lohmann. Freigann com ela. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Perde a posse, mata o contra-ataque, a defesa recomeça. Passe na rua. Vai sair do empate. Defendeu. Para evitar o segundo gol, Caiova. Aqui não. E não deve ter sido o último capítulo dessa história. Está bonito esse duelo. Bate curto, quero ver. Olha o ataque, pode vir perigo. Pega a goleira. Usa toda a envergadura para a defesa. Ela foi bem, Vilani. Não era tão difícil, mas mostrou que está atenta. Bateu curtinho, ali mesmo no canto. Vai para o gol. Mostra serviço à goleirona. Vem escanteio. Será que saiu o gol de empate? Mandou direto. Defendeu a goleira. Elas vão mexer. Tem duas atletas indo embora. Cobrança curta. Ela não cruza. Penalte. Arbitragem marca. Coloca na marca fatal. Que chance para empatar. E olha, ficou por isso mesmo. Nada de cartão, Caiova. Pegou leve demais nesse pênalti, Vilani. Talvez o vermelho fosse um exagero. Mas nem um amarelo. Partiu para a bola. Pode empatar. Gol. Bateu com consciência e capricho. Acho que nem precisa dizer que foi indefensável, né? A bola foi lá onde a coruja dorme. Que cobrança. Tudo igual de novo. 3x3. A avenida aberta na ponta. Está livre. Silêncio. Cabeçado no ângulo. Cabeçado no ângulo. Cabeçado em cima. Subiu. Subiu. Vai mover a coruja. Pegou. Herpes. Vai recomeçar. Tem bola para rolar. Que grande fim de jogo. Conseguiram ficar à frente no placar da reta final. Russo. A bola saiu. Escanteio marcado. Preferiu a bola curtinha. A defesa leva a melhor no cruzamento. Falta marcada. Arbitragem ligada no jogo. Chega para desarmar da área. Lá no canto alto à esquerda, você observa. Faltam 10 minutos para acabar o jogo. É isso, velho. O pessoal adora cair nessa doida aí. Entrega a bola. Passe ruim. Nossa, a gente não conseguiu tirar, velho. Caralho, velho. Como ela conseguiu tirar, não sei, né? Se precisar, tem opção. Vamos para a reta final. Vamos confirmando uma vitória magra até aqui. Que lance. Olha o empate. Na bola. Limpo. Na moral. Desarme. Salvador. Bola rolando. Segundo tempo. Elas não se entregam. Tentam um empate. Passa que passa perto do gol. Quase sai o empate, Caioba. Fez o certo. Arriscou. Por pouco no empate o jogo, Guga. Leopold. Fute com a posse. Freigan. Com o espaço, desce a ladeira. Defendeu. Sobrou o rebote. Boa, Leip. Ela sopra o apito. Pénalte marcado. Pénalte, quem sabe, para a Lick dar o jogo. Gol. Milado, hein? É, olha o que já foi. 3x1. Conseguiu transformar em 5x3. Quatro golados na popa. Grande jogo. Para tocar essa popa, já. Deile. Jogo encerrado! E a Alemanha vai para a próxima fase do mata-mata, Caio. Acho que vale ressaltar a postura do time hoje, Vilani. Souberam sofrer. O jogo foi tenso, hein? Pop, pop, pop. Eu tô pedindo golpes a primeira vez, depois eu tô magando, não pedindo gols, sabe? É o Canadá mito 3x0, velho. Eu imaginava, velho. É o Canadá de novo, mais uma vez. A gente já tá virando freguês, velho. Tá ligando o carro. Sabe que eu tô colocando a música, essa música é a direita. Pux, pux, pop. Pux, pux, pop. Lulululululululululululululululululululululululululului! E já sabemos que então a final é 3 a 0 né e 5 a 3 né É Novela de novembro, tá Novela de novo, já é a segunda semifinal, final seguida contra Novela se a gente passar pro Canadá Caralho velho, Canadá e Novela acho que esse time vai imponentei velho Assim nessas fases final pro Espanha, tô no outro Quando Novela passa, já passa o trator em todo mundo, vai passando O Lebensplatz é o papel do Naila e o Ola, Ola A o A o A o A o A a o A o A a a a a a o A o a 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 e aí tá depois mais tá E aí o Abel Teira Abel Teira não não é o e oi a nossa ainda foi mais atrasado do Canadá que eu vou tomar para poder passar por mim foi entre os três e ele uma expulsão né e aí o maior não é expulsão sim E aí é isso então vamos terminar aqui em dois jogos né agora amanhã isso termina para final a semifinal com a Alemanha final seminal com o Canadá e talvez você me viu só bem não certeza final com a noega né é isso aí terminamos lá e vamos ver né o povo não causa não cansa de marcar é a parte a melhor jogador não sei se da qual você vão ver de bebida que não é só atirar não é essa partida tipo com a pessoa é o jogador ganha melhor jogador da da partida né se você tiver bastante a pessoa é o meu jogador da competição vamos ver se a a gente vai conseguir né mas é isso aí não deixa eu compartilhar outro jogador do meu time foi o só que foi o ativo foi o carinha ou foi o lado da regra do campeão foi o que ele mais o quem foi quem foi mais vela foi o só que ele deu bastante parte dos gols também tem bastante assistência também não sei quantas isso é isso então pessoal deixar a culpa de vídeo se eu não consegui ou por aqui valeu aí tchau 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 ireia ser mais porque ia segurar aí mais Obrigado.